Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos continuar com o nosso curso O Sermão da Montanha. Vamos agora analisar os versículos que nos ensinam como dar esmolas, orar e jejuar. Jesus nos orienta que não mostremos a outros homens nossos bons atos, como fazem os hipócritas, ensinando-nos que devemos dar esmolas, orar e jejuar em segredo. E Jesus também nos deixa a linda e importante oração do Pai Nosso. Estamos no Evangelho de Mateus 6, versículos 1 a 18. Vamos explicar agora cada versículo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tem desgalardão junto de vosso Pai, que está nos céus. A prática da caridade verdadeira provém da compaixão e do amor ao próximo. Ao vermos a necessidade de nosso semelhante, a compaixão e o amor levam-nos a agir, fazendo o que estiver ao nosso alcance para suprirmos a necessidade de nosso próximo. Dentro desta pureza, a caridade originada pela compaixão e pelo amor ao nosso semelhante, é talvez a virtude mais importante que o ser humano pode praticar. A caridade é importante pela ajuda e socorro urgente e indispensável que ela proporciona ao necessitado. A caridade é importante porque supre com amor a alma do desvalido que recebe o benefício que necessitava. A caridade é importante porque faz com que o ser humano realmente manifeste na prática a sua natureza divina de filho de Deus. A caridade é importante porque ela é o resultado da união de todas as outras virtudes indispensáveis, o respeito, o perdão, a misericórdia, a compaixão, o amor, etc. Assim, não há por que praticar-se a caridade a fim de ser visto por outros homens. Quem dá esmola para ser visto por outras pessoas, espera receber reconhecimento e honraria de outros homens pelo ato que praticou. E a doação, assim feita, não provém do coração como a caridade genuína, mas sim da cobiça em receber honrarias, do orgulho em se julgar superior a outras pessoas, ou, talvez, da sórdida intenção de lucrar posteriormente, de alguma maneira, com a falsa imagem de ser caridoso com que se busca enganar outros homens. Deus conhece o coração do homem, E aquele que dá esmola para ser visto por outros homens, não receberá nenhuma recompensa ou honraria da parte do Altíssimo Senhor Deus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Hipócrita é quem age de maneira fingida, falsa, dissimulada, a fim de esconder sua verdadeira intenção de obter alguma vantagem pessoal egoísta. A hipocrisia também ocorre quando se tem medo de assumir sua verdadeira natureza. O hipócrita demonstra uma coisa, mas, na verdade, pensa ou sente outra. O hipócrita demonstra qualidades ou sentimentos que não possui. Jesus menciona que hipócritas, nos templos religiosos, que desejavam receber honrarias de outros homens, fingiam praticar a caridade ao dar esmola e, para garantir que outros homens vissem a esmola que davam faziam algo para chamar a atenção de todos, como quem toca a trombeta, a fim de que todos vissem a esmola que eles estavam dando. Assim, eles já receberam a sua recompensa, que é o reconhecimento e honraria de outros homens que, enganados, acreditaram que o hipócrita tinha bom coração. Assim como a verdadeira caridade seja talvez a mais nobre e importante das virtudes, visto que nos aproxima de Deus e fora da qual não há salvação, a falsa caridade por hipocrisia está entre os atos mais vis que se possa praticar, porque utiliza a dor de um desvalido para obtenção de vantagem pessoal egoísta. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Jesus orienta que o ato de dar esmola não seja mostrado a ninguém, citando um exemplo figurado de perfeita descrição onde nossa própria mão esquerda não vê nem percebe o que a mão direita faz. para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Praticando a caridade sem mostrar a outros homens com descrição para que ela possa ficar em segredo, nosso Deus Pai que a tudo vê, que conhece o nosso coração, para quem nenhum de nossos atos está oculto, porque vê tudo o que fazemos, inclusive nossas ações secretas, nosso Deus Pai, então, nos dará o nosso galardão de forma pública. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Os hipócritas que oram em locais públicos para serem vistos por outros homens esperam reconhecimento e honrarias daqueles que os veem orando. Desta forma, ao receberem o reconhecimento e honrarias daqueles a quem enganam, já receberam a sua recompensa dos homens que foram enganados e não receberão nenhum galardão da parte de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus orienta a que oremos de forma que ninguém veja de maneira secreta. Deus Pai, que vê tudo o que fazemos, inclusive nossas ações secretas, nos dará o nosso galardão de forma pública. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gentios eram assim chamados aqueles que não eram judeus e não tinham o conhecimento de sua doutrina da palavra de Deus. Jesus explica que os gentios repetem muitas vezes suas orações acreditando que por muito repetirem serão ouvidos, mas estas repetições são apenas perda de esforço e perda de tempo. Não vos assemelheis pois a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Jesus nos orienta que não façamos oração repetindo-a inúmeras vezes. Podemos deduzir e ter certeza que Deus escuta na primeira vez que proferimos a oração e não há nenhum sentido em ficar repetindo-a. E Jesus vai além desta nossa explicação simples, dizendo que Deus Pai sabe o que necessitamos antes mesmo de nós lhe o pedirmos. portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Neste versículo Jesus começa a nos ensinar a oração do Pai nosso Santo é aquele que é puro que tem a perfeição suprema e desejar que seja santificado o nome de Deus significa que se deseja que seja reconhecida a santidade de Deus Assim a oração começa conosco glorificando nosso Deus Pai Esta glorificação também é um cumprimento ou uma saudação inicial muito respeitosa a quem estamos dirigindo nossas palavras e pensamentos que é Deus Este início é da máxima importância pois quem a senhora demonstra respeito por Deus demonstra que tem grande consideração por Deus demonstra deferência a Deus quem a senhora demonstra reverência a Deus ou seja manifesta um profundo respeito e atitude de humildade diante de nosso Pai Celestial que possui todas as excelsas virtudes Venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Então pedimos que a perfeição e a harmonia presente no reino de Deus venha até nós na terra pedimos também que seja realizada não a nossa vontade mas a vontade de nosso Deus Pai aqui na terra e no reino dos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje pedimos o pão a Deus O pão representa todos nossos alimentos físicos que sustentam e mantêm nosso corpo físico mas o pão também representa o alimento espiritual que nutre a nossa alma e que é a palavra de Deus ao pedirmos a palavra de Deus precisamos também receber compreensão desta palavra a fim de que nossa alma fique realmente nutrida e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores todos nós temos pecados e precisamos continuamente do perdão de Deus é um engano qualquer um pensar de si mesmo que já se é muito bom e perfeito e é preciso se despertar urgente quanto a isto se examinarmos nossos atos diários com meticulosidade encontraremos muitos erros e pecados é nosso dever atingirmos a perfeição e isto exige de nós muita atenção esforço e disciplina para a identificação dos pecados e sua substituição pelas ações virtuosas correspondentes assim enquanto não atingirmos a perfeição precisamos constantemente do perdão de Deus e para que tenhamos direito de receber o perdão divino é necessário que também perdoemos todos aqueles que cometeram erros e pecados nos causando algum problema ou prejuízo porque seria injusto recebermos o perdão de Deus se nós mesmos não concedemos perdão ao nosso próximo assim para que possamos obter o perdão de Deus é necessário que perdoemos todos aqueles que erraram ou pecaram nos causando algum problema ou prejuízo e não nos conduzas a tentação e não nos conduzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém uma tentação não é um simples teste isento de consequências pelo contrário a tentação é um teste muito forte no qual é muito difícil obter êxito e caso se morda a isca e caia-se no engodo que ela propõe as consequências são gravíssimas trazendo imensa dor e sofrimento para aquele que acreditou em sua mentira de uma coisa você pode ter certeza nesta vida existem tentações que são praticamente irresistíveis de acordo com o grau de adiantamento moral de cada pessoa vou repetir existem tentações que são praticamente irresistíveis de acordo com o grau de adiantamento moral de cada pessoa eu só não digo que são 100% irresistíveis porque tecnicamente a decisão de escolha sempre cabe àquele que é tentado mas eu posso te garantir que há tentações tão fortes que eu poderia te afirmar que é quase impossível não cair em seu engano as tentações lançam mão de nossos desejos mais secretos e escondidos dos quais muitas vezes não temos consciência desejos estes que se atendidos se atendidos como as tentações desejos estes que se atendidos como as tentações o permitem nos trazem um gigantesco suposto prazer ou benefício quase irresistível e o nível de nosso adiantamento moral pode ser insuficiente para que não caiamos no seu engodo temos o juízo interior que nos adverte do que é errado mas ainda não exercitamos plenamente a vontade do espírito em não violar as leis de conduta moral que regem o universo de forma que o suposto prazer ou benefício oferecido por uma determinada tentação é quase irresistível para um determinado nível de adiantamento moral eu posso te garantir que há tentações realmente gigantescas e assustadoras das quais dificilmente alguém não cairia no seu engodo e caindo em sua mentira esse alguém teria de pagar o preço caríssimo da violação moral que se permitiu praticar de modo que a melhor coisa que pode nos acontecer realmente é não ser conduzido a alguma tentação este assunto é tão sério e grave este assunto é tão sério e grave que Jesus vou repetir para você este assunto é tão sério e grave que Jesus resolve incluir este nosso pedido a Deus para que não sejamos conduzidos a tentação assim de que não venhamos a sofrer as terríveis dores e consequências pela nossa violação de alguma lei moral ao não resistirmos a alguma tentação e por isto neste mesmo versículo Jesus coloca o pedido para Deus nos livrar do mal ou seja uma explicação do porquê do pedido a Deus para não nos conduzir a tentação cujo motivo é para que nela não caiamos e assim não soframos o mal decorrente uma outra interpretação possível para a frase mas livra-nos do mal seria pedir a proteção de Deus para nós relativamente aos males que ocorrem neste mundo e que poderiam nos prejudicar ao final do versículo a oração do Pai Nosso é encerrada e há nela então um cumprimento final de nossa parte a nosso Pai Celestial que nos ouviu louvando-se a Deus que demonstra que demonstra nosso profundo agradecimento por nos ter dado sua atenção e as lindas palavras que encerram a oração glorificam a Deus e demonstram a nossa reverência ao Senhor Deus Altíssimo manifestando nosso profundo respeito e atitude de humildade diante de nosso Pai Celestial que possui todas as excelsas virtudes e o poder total sobre tudo que existe uma vez que Ele a tudo criou e tudo a Ele pertence porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Jesus nos ensina que obteremos o perdão de Deus se também perdoarmos aqueles que nos causaram algum tipo de mal se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Jesus explica que se não perdoarmos aos nossos ofensores nosso Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas isto é uma questão de justiça pois se alguém não é capaz de perdoar quem lhe causou algum mal seria injusto este alguém ser perdoado do mal que causou a outrem Deus é perfeito e justo e somente poderá perdoar quem também perdoa e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão jejuar proporciona muitos benefícios espirituais os hipócritas que fingem algo para obterem alguma vantagem pessoal ou para simular virtudes que não possuem quando jejuam fazem uma expressão triste para quem os vê demonstrando algum sofrimento físico pela fraqueza decorrente do jejum a fim de que outros homens percebam que eles estão jejuando com isso buscam obter reconhecimento e honrarias daqueles a quem enganam e em virtude disto já receberam sua recompensa que é o reconhecimento de suas falsas virtudes por parte dos homens que foram por eles enganados e por tudo isto não receberão nenhum galardão de Deus tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto Jesus orienta que ao jejuarmos umedeçamos nossa cabeça e lavemos nosso rosto para recobrarmos as forças e evitarmos a fraqueza e desconcentração decorrentes do jejum buscando nos manter alertas para não pareceres aos homens que jejuas mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente complementando o versículo anterior Jesus explica que aqueles procedimentos evitarão que demonstremos a fraqueza natural decorrente do jejum e rosto abatido evitando assim que outros homens percebam que estamos jejuando mas somente nosso pai celestial mas somente nosso pai celestial saberá que secretamente jejuamos como Deus a tudo vê inclusive o que fazemos em segredo ele saberá de nosso jejum e nos dará o nosso galardão publicamente pela virtude verdadeira que exercemos na prática alerta de saúde e cuidados com o jejum em nossos dias atuais quero te alertar que se fizeres jejum não dirijas teu automóvel nem saias a pé de casa onde tenhas que atravessar ruas pois o jejum faz com que se perca a concentração e se tenha uma fraqueza e letargia que tornam perigosas aquelas atividades mesmo dentro de teu lar cuidado com acidentes domésticos especialmente dentro do banheiro sob o chuveiro onde ocorrem escorregões na cozinha onde se lida com fogo no subir e descer escadas onde ocorre o risco de quedas tapetes de chão espalhados pela casa que podem se mover ao neles pisar e ocasionar quedas etc ainda crianças grávidas e idosos não devem fazer jejum e algumas doenças impedem a prática do jejum como diabetes problemas com a pressão arterial depressão etc assim caso deseje fazer jejum consulte antes seu médico se você está autorizado pois há doenças não suspeitadas que dependem de exames para sua detecção como diabetes cardiopatias cardiopatias e outras que podem impedi-lo de jejuar se o médico lhe permitir para a realização do jejum siga estritamente as orientações de seu médico e conte com a ajuda de um nutricionista do jejum do jejum e o jejum e do jejum e do jejum Legenda Adriana Zanotto